Eu acho que tem uma questão de tá todo mundo preocupado com virar residente e precisa de visto. Então, assim, tá todo mundo pensando na frente, lá na frente, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, assim, eu vejo todo mundo aqui muito preocupado com isso, até muito mais do que eu. Eu me preocupo um pouco, mas tem gente, tipo, neurótica, super preocupada. Eu preciso do visto, eu preciso do visto de residente, eu preciso conseguir ficar, eu preciso... E acaba não curtindo, né, o processo ali, a vivência mesmo, o dia a dia. Fica só estressado. É, mas é que é tão complicado. Enquanto você não tem o visto, pelo menos o visto de residência, seus direitos são limitados, no fim das contas, né, cara? Você começa a ter algum direito de fato, a partir desse, não é que algum direito de fato, né? Mas, uma coisa que eu tava conversando com o Araman, que é um amigo nosso esses dias, ele tava falando a respeito de algumas possibilidades de trabalho aqui, que, tipo assim, tentando aproveitar uma brecha pra trabalhar dentro do seu visto, mas não é de maneira ilegal, mas no fim das contas, é aproveitando a brecha. Eu falei com ele, cara, tudo bem, isso aí pode não dar nada pra você, porque de fato, você tá dentro da lei ainda e tal, só que uma denúncia de que você estaria fazendo um trabalho legal, mesmo que ela seja aprovada lá na frente, que você não tá fazendo um trabalho legal, isso por si só pode impossibilitar você adquirir um visto depois, porque o visto é muito discricionário, cara. Visto, a pessoa pode, eles podem negar e não falar nada, não te dá justificativa nenhuma, não importa, isso é discricionário do país, é decisão total deles e você não pode reclamar, sabe? Então, assim, se teve uma denúncia e eles resolveram que não vão te dar um visto porque teve a denúncia, mesmo que ela seja falsa, acabou. Você não tem como reclamar, você não tem como recorrer disso, você vai ter que tentar um novo visto posteriormente e, geralmente, assim, né, você tomou um negativo de um país, fica difícil até pra você entrar nos outros depois. Porque quase todos os países perguntam se você já teve visto negado. Exatamente, exatamente. Fica aí no seu histórico, é uma ficha criminal. É, então, assim, e não tem o motivo, né, assim, às vezes não tem nada que é pesado, né, nada importante, nada demais, mas isso vai pesar mesmo assim na hora de você conseguir um outro visto mais na frente. Então, assim, são riscos que, às vezes, não vale a pena correr porque você não tem direito pleno, saca? Uma denúncia pode te derrubar, mesmo que você esteja certo.